Vou terminar de assistir minha série, já que amanhã... Não sei onde que ela tá. Ai, não trabalhei tanto hoje que vou tomar meu banho merecido. Tô tomando. Uai, crente, o que você tá fazendo até agora acordado? É... Ô, mãe, é que eu tô terminando de assistir aqui a minha série, Bluq99, por favor, mãe, deixa só... Terminar. Uai, assistindo série? Dez minutinhos, já consigo terminar de assistir. Ô, só mais dez minutinhos, porque daqui a dez minutinhos, que é o tempo do meu banho ali, eu quero você deitar nessa cama, porque amanhã você tem alas cedo. Eita, já passou dez minutos. Ah, mas ela vai demorar no banheiro também. Prontinho, já tomei meu banhozinho. Agora, ó, deitar. Ah, mas não é possível. Eu falei dez minutinhos, crente. Você tá fazendo o quê aqui, assistindo essa série? Tá bom, mãe. E você me desrespeitou, menino? Passa, peça e corta aqui, agora. Tô passando já, tô indo já. Você me desobedece pra você ver, tá bom, crente? Vai dormir que amanhã tem alas cedo, em seis horas da manhã tem que estar de pé. É, eu venho aqui pra te acordar. Como? Ih, já tô indo, já tô indo aí. Ela já foi dormir. Que isso? Já são quatro horas da manhã, eu tenho que levantar pra escola seis, ir pra escola sete? Como assim? É melhor dormir. Ah, peraí. Tive uma ideia. Ai, para. Ai, meu Deus. Odeio acordar cedo, mas eu vou ali, né? Lavar meu rosto, lovar meu dedo, porque eu tô... Chamar o crédito. Uai, minha gente. Tenta a minha ideia, você não lembra de ter que comprar o meu crédito. Ah, deve ser de trabalho de escola, né? Nem preocupar com muita cabeça, não, porque senão a gente fica doida, fica doida. Vou ir lá chamar ele, porque senão se atrasa. Ô, crédito! Bora, meu filho, bora acordar, porque já tá na hora. Ó, tá atrasado, já é sete horas da manhã. Já já tá na hora. O solo começa sete e quinze, já são sete horas. Vambora, vambora. Como é que é isso? Não preciso gritar, não. Aí. Vamos, acho que não, não. Acho que vou ter que fazer a aula, porque olha aqui. Uai. Uai. Ah. Mãe, olha só pra você ver. Tão com o virose forte é pra valer. Fiquei até verde. Melhor ficar aqui. Sei. De um remedinho bom que vai te deixar novo. Deita aí na cama e fica aí. De bruxos, o que vai fazer? Nada não, você vai ver. Filho, não irá doer muito. Vai sentir somente uma picada. Mãe, acho que vai doer. Melhor não aplicar nada. Olha pra você ver. Tão melhor isso não é nada. Olha, moleque vagabundo. Tá achando que eu sou otária. Você vai se arrepender. Vai levar uma coça brava. Pra você aprender a fazer. Olha com a minha cara. Você, você passa o que bem que vai fazer assim. Você vai arrumar bem bonitinho. Tá bom, mãe. Já vou me arrumar. Não precisa tirar, não. Já que você tá com essa virose aí, você coloca essa virose. Agora eu vou. Mãe, vai se esconder. Tá bom, eu vou. Eu vou sim. Que aí, guri? Você aceita? Não, não. Que isso? Eu aceito sim. Como eu poderia perder essa oportunidade. Ah, então, né, Júlia. Agora eu preciso ir porque eu tenho uma humanidade pra salvar. Então, bye bye. Mas já? Ah, tá bom, então. Mas é que deu 10 minutos que ele saiu. Deixa eu dar uma ligadinha aqui pra ele. Porque, né, quero saber onde ele tá. Ai. Ô, Júlia, eu não posso falar agora. Ai, foi mal. Não posso falar agora, não. Ai, tá bom. Eu vou ligar de novo, né, porque a gente é brasileira e não desiste nunca. Oi, bai. Ai, a Júlia, de novo. Ô, Júlia, não posso falar agora. Eu tô com pressa aí. Peça. Tô aqui, garotinha. É só a bola. Não precisa mais chorar, não. Ai, agora você tem o tempo. Ele tem que falar comigo. Ai, mano. A Júlia, de novo. Quer saber? Não vou nem atender dessa vez. Ah. Ele ligou na minha cara. Mas ele vai ver só. Ai, eu vou ter que tentar mais uma vez. Porque não é possível. Ai, a Júlia, de novo. Ah. Ah, Júlia, eu não posso falar agora. Eu tô salvando um gatinho aqui. Ai, eu desisto. O Batman não vem aqui em casa faz tempo. Fica sem ver. Ele juro que eu não aguento. Se é algo que vou fazer pra ele vir correndo. Me transformar em vilã é o que eu tô querendo. Já tá bom, agora eu vou aprontar. A bola do Romário vou isolar. Ei, desculpa. Olha minha nossa aqui, mina mimada, gente. E ela é a Lerquina. Melhor vazar daqui antes que ela se irritar. Ah. Cadê o Batman? O Batman, venha me pegar. Onde tu está? Eu acho que escutei alguém me chamar. Tenho certeza que alguém em apuro está. O Batman não vem aqui em casa faz tempo. Fica sem ver. Ele juro que eu não aguento. Se é algo que vou fazer pra ele vir correndo. Me transformar em vilã é o que eu tô querendo. Já tá bom, agora eu vou aprontar. A bola do Romário vou isolar.